Nós temos o tema aqui para esse mês que é o temor do Senhor e hoje eu vou meditar com vocês nesse tema com base no livro de Malaquias. Então eu sugiro que você tenha a sua Bíblia aí para você acompanhar a leitura no livro de Malaquias. O livro de Malaquias é um livro do Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus. Ele tem quatro capítulos e foi escrito por Malaquias, que foi um profeta que funcionava em Israel e foi levantado por Deus para profetizar para os israelitas, que era o povo de Deus naquela época. E o tema central desse livro de Malaquias é o temor de Deus. E é interessante porque Jeremias já tinha profetizado que Deus ia colocar o temor de Deus no coração do seu povo, que era justamente o que o povo de Deus tinha perdido no tempo de Malaquias, o temor do Senhor. Então Deus usa Malaquias para profetizar contra o povo de Israel, o povo de Deus. Não era uma palavra a favor, era uma palavra contra o povo de Deus. Então nós vamos ver dez características daqueles que perdem o temor do Senhor, com base nos quatro capítulos de Malaquias. Então quem puder e se dispor, estiver disponível e disposto a ir colocando aí os tópicos para mim nos comentários, ajuda. O primeiro é, duvidamos da palavra de Deus. Então, quando nós perdemos o temor de Deus, nós duvidamos da sua palavra. Esse é o primeiro ponto. Então nós vamos ver dez características de quando nós perdemos o temor do Senhor. E a primeira é, nós duvidamos da palavra de Deus. Isso está escrito em Malaquias, capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz aí. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Então você vê que Deus está dizendo, eu tenho amado vocês. Mas o povo duvida e pergunta e questiona, mas em que nos tem amado? Então essa é a primeira característica de alguém que perde o temor de Deus. Essa pessoa começa a duvidar da sua palavra. Então Deus disse e afirmou que ele amava o seu povo, mas eles duvidaram. Isso é grave. Duvidar da palavra de Deus é grave. Nós temos que ter cuidado para não duvidar da palavra de Deus. Por quê? Porque duvidar da palavra de Deus é chamá-lo de mentiroso. Então nós precisamos ter cuidado de não deixar entrar essas dúvidas no nosso coração, tá? Nós somos um povo da fé, nós precisamos crer e ter nossa fé blindada. Olha só, para quem crer, nenhuma explicação é necessária. Mas para quem não crer, nenhuma explicação é suficiente. Você lembra daquele de texto de Hebreus que diz que a nós também foram anunciadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra que eles ouviram, eles não aproveitaram, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, quando nós recebermos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, nós precisamos responder com fé e não duvidar. Como que entra a dúvida no nosso coração? Com os argumentos que a nossa mente produz. O que acontece? A nossa mente, ela é muito habilidosa em produzir argumentos. E esses argumentos enfraquecem as convicções da palavra. Então, aí a gente começa a administrar os mandamentos de Deus. A palavra de Deus não é para ser administrada, é para ser obedecida. Então, nós precisamos responder com fé a palavra que Deus nos dá. Então, a primeira característica de alguém que perde o temor de Deus é... Essa pessoa começa a duvidar da palavra. Malaquias 1, versículo 2. Segundo. O segundo é... Desprezamos o nome do Senhor. Então, quando nós perdemos o temor de Deus, nós desprezamos o nome do Senhor. O texto é Malaquias capítulo 1, dos 6 ao 9. Eu vou ler aqui. Diz assim... O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E, se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazês animal cego para os sacrificardes, isso não é mal? E quando trazês o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Vamos pular para o verso 12 agora. Malaquias 1, 12 até o 14. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. O que acontecia? Nessa época, o povo, para adorar a Deus e para receber o perdão dos pecados, oferecia um sacrifício. Só que o povo que tinha gado, eles pegavam o animal defeituoso para oferecer em sacrifício ao Senhor, ao invés de oferecer o melhor, o perfeito e o primogênito, como deveria ser feito. Então, com isso, eles estavam desprezando o nome do Senhor. Aplicando isso aos nossos dias, como que nós desprezamos ao Senhor? Nos oferecendo pela metade. Aí nós nos tornamos levianos, profanos, fazemos gambiarras, manobras e usamos artifícios para nos esquivarmos da obediência total. E não damos o nosso melhor ao Senhor, só o resto, porque Ele já não é mais prioridade na nossa vida. Com isso, nós desprezamos o nome do Senhor. Isso é resultado de alguém que perdeu o temor de Deus. Começa a desprezar o nome do Senhor. E é muito cuidado, é muito perigoso, nós temos que tomar muito cuidado para não desprezar as coisas de Deus e o Senhor e a Sua Palavra. Por quê? Porque, não sei se você já percebeu, que tudo aquilo que você despreza, você perde. Já percebeu? Tudo que a gente despreza, a gente perde. Olha só. Exaú desprezou a primogenitura e perdeu a bênção. Isso fala em Gênesis 25, 34. A Bíblia fala que Golias desprezou Davi e aí perdeu a batalha. 1 Samuel 17, 42. Mical, esposa de Davi, desprezou ele em seu coração e nunca teve filhos com ele. 2 Samuel 6, 16. Porque aquilo que a gente despreza, a gente perde. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não desprezar a Palavra de Deus, o Seu Reino, a Sua Presença, o Seu Espírito. Porque aquilo que a gente despreza, a gente perde. Terceiro. Não temos uma firme determinação de obedecer a Deus. Então, a terceira característica de alguém que perdeu o temor do Senhor. Essa pessoa não tem uma firme determinação de obedecer a Deus. O texto é Malaquias, capítulo 2, do 1 ao 3. Essa é a terceira característica. Não temos uma firme determinação de obedecer a Deus. Malaquias 2, do 1 ao 3. Diz assim... Olha só que dura essa palavra. Está vendo que o povo não tinha proposto uma firme determinação em obedecer a Deus. Verso 3. Eis que vós reprovarei a descendência. Eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto. Olha o que Deus está falando aqui. Excremento dos vossos sacrifícios. E para junto destes sereis levados. Meu Deus. Então, quando nós perdemos o temor de Deus, nós não temos mais aquela firme determinação de obedecer a Deus. E nos nossos dias, nós temos perdido esse ímpeto de obediência ao Senhor, de submissão ao Senhorio de Cristo. Porque nós temos sido incansavelmente atacado pelo conceito de que tudo é relativo. Eu estava ouvindo ontem um pastor italiano e ele dizia que na Europa já não existe mais um ponto estável em relação à verdade bíblica. Porque o relativismo veio instalar esse conceito na mentalidade das pessoas. Não existe verdade como um ponto estável. Então, eles perderam a referência. E isso começa a mudar a identidade individual. Dizendo e afirmando que o pecado não é mais uma transgressão. É uma ferida na alma que precisa ser ressignificada. Mas o velho homem, meus irmãos, ele não pode ser mimado desse jeito. Nem mudado. O velho homem tem que ser crucificado. E todo esse desvio que acontece, não só na Europa, mas na América Latina também, ele é causado por uma forte obsessão pelo individualismo. Cada um correndo atrás do seu bem-estar. Isso é uma consequência de alguém que perdeu o temor do Senhor. Quatro, nos desviamos do caminho. Então, quando a gente perde o temor de Deus, nós começamos a nos desviar do caminho. Essa é a quarta característica de alguém que perde o temor de Deus. O texto é Malaquias, capítulo 2, versículo 8. Que diz assim, Mas vós vos tendes desviado do caminho. E por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que aconteceu? O povo de Deus, na época ali de Malaquias, eles tinham perdido o temor do Senhor. Por causa disso, eles estavam se desviando do caminho. E alguém se desvia do caminho de Deus. Não é assim, a pessoa acorda de manhã e decide, Hoje eu vou desviar do caminho do Senhor. Não, não é assim. Ninguém tropeça em pedra grande. A gente começa tropeçando nas pedras pequenininhas, né? Eu gosto muito de um texto de Eclesiastes 10, 1. Que diz assim, ó. A mosca morta faz o ungüento do perfumador exalar mau cheiro. Assim é um pouco de estultícia em um homem sábio. Então, ele está fazendo uma comparação aqui, né? Que existe um ungüento do perfumador e uma mosquinha morta que cai ali já é suficiente para estragar aquele perfume. E começar a exalar mau cheiro. Assim é um pouco de estultícia. Estultícia significa comportamento tolo. Um pouco de estultícia que entrou em um homem sábio. Já começa a exalar mau cheiro. Então, cuidado, cuidado, meus irmãos, com a mosca morta. Ah, mas é só uma mosquinha tão pequenininha, não dá nada não. Aí a gente começa já a argumentar, né? E aí os nossos argumentos já começam a enfraquecer as convicções da palavra. Daqui um pouco já está duvidando até de que Deus existe. Então, cuidado com a mosca morta. Não deixa. A mosca morta, ela cai num ungüento por descuido do dono que deixou destapado. É cuidado você deixar uma área da sua vida destapada. Aí cai uma mosquinha e você não faz nada. Porque aí começa o desvio. Vamos manter o temor do Senhor, irmãos. Cinco. Quando nós perdemos o temor de Deus, nós somos parciais em aplicar a lei. Essa é a quinta característica de alguém que perde o temor do Senhor. Essa pessoa, ela se torna parcial em aplicar a lei de Deus. Isso está em Malaquias, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, ó. Então, isso aqui fala de uma obediência parcial pela metade. Então, isso é um resultado de alguém que perdeu o temor do Senhor. Já começa a obedecer pela metade. E muitos usam a sua justificativa, para justificar a sua desobediência, usam aquela narrativa das coisas lícitas. Porque não pode ser repreendido de pecado, né? Eu gosto muito daquela parábola da grande ceia de Lucas 14, que Jesus fala que um senhor preparou uma ceia e convocou vários convidados. E aí, um a um começaram a dar desculpas ou escusas, né? E o primeiro, ele deu a desculpa dele e falou o seguinte, eu comprei um campo e aí eu vou ter que ver lá esse campo, por isso não vai dar para eu ir na ceia. Aí o outro deu a seguinte desculpa, eu comprei cinco juntas de boi e eu vou ter que experimentar essas juntas de boi, não vai dar para eu ir na ceia. E o outro diz, eu casei. E não vai dar para eu ir, porque eu casei, né? Então não dá para eu ir na ceia. E aí, é interessante, porque esses três que deram essas desculpas, suas desculpas não tinham nada a ver com pecado, né? Comprar campo é pecado? Comprar uma propriedade, comprar um terreno, comprar uma casa é pecado? Não. Comprar boi e ir lá experimentar esses boi é pecado? Não, não é pecado. Casar é pecado? Não, não é pecado. Mas eles estavam usando essas coisas lícitas como desculpa para não atender a convocação do Senhor. Às vezes, a igreja, ela é parcial na obediência, obedece pela metade, não é por causa do pecado, é por causa das coisas lícitas. Usa como desculpa as coisas lícitas para se esquivar da obediência, do chamado, da missão e de atender a convocação do Senhor. É interessante porque campo fala de propriedade, experimentar cinco juntas de boi fala de atividade e casamento fala de relacionamentos. Então, as propriedades, as nossas atividades, os nossos relacionamentos, não pode nos impedir de obedecer ao Senhor totalmente, integralmente, completamente. Não podemos usar essa narrativa para justificar a nossa obediência pela metade, ou nossa obediência parcial. Então, sejamos obedientes e a nossa obediência seja total e não parcial. Sexto Sexta característica de alguém que perde o temor do Senhor O Filho de Deus se casa com um pagão, ou ímpio Conhecido por Paulo no Novo Testamento como julgo desigual, né? Então, quando alguém perde o temor de Deus, quando um filho de Deus, um discípulo de Jesus perde o temor de Deus, ele se casa com um pagão, com um ímpio Texto é Malaquias, capítulo 2, versículo 11 Olha o que diz aí Malaquias 2, 11 Judá Tem sido desleal A abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos Então, olha aí Se casou com a adoradora de deuses estranhos, entrou em julgo desigual O povo de Deus, aqui ó, que ele fala que era Judá, né? Judá tem sido desleal e cometido abominação em Israel e em Jerusalém Por quê? Porque começou a se misturar com outro povo E se casou com a adoradora de deuses estranhos É o que Paulo chama em 2 Coríntios 6, 14 de julgo desigual Então, quando nós perdemos o temor de Deus, nós entramos em julgo desigual Sétima característica De alguém que perde o temor de Deus Aceita divórcio e novo casamento Tá em Malaquias 2, do 13 ao 16 Então, essa é a sétima característica de alguém que perdeu o temor de Deus Aceita divórcio e novo casamento O texto é Malaquias 2, do 13 ao 16 Eu vou ler aqui Ainda fazeis isto Cobris o altar do Senhor de lágrimas De choro e de gemidos De sorte que ele já não olha para a oferta Nem a aceita com prazer da vossa mão E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança Entre ti e a mulher da tua mocidade Com a qual tu foste desleal Sendo ela a tua companheira E a mulher da tua aliança Não fez o Senhor um? Mesmo que havendo nele um pouco de espírito E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera Portanto, cuidai de vós mesmos E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade Porque o Senhor Deus de Israel Diz que odeia o divórcio E também aquele que cobre de violência as suas vestes Diz o Senhor dos Exércitos Portanto, cuidai de vós mesmos E não sejais infiéis Irmãos Presta atenção aqui que eu vou falar Casamento É um só Oitava característica De alguém que perde o temor do Senhor Cansamos a Deus Com o nosso muito falar Ou com os nossos argumentos Malaquias 2.17 Essa é a oitava característica De alguém que perde o temor do Senhor Essa pessoa Ou nós Começamos a Cansar a Deus Com os nossos argumentos Malaquias 2.17 Diz assim Enfadais o Senhor Com vossas palavras Meu Deus E ainda dizeis Em que o enfadamos? O povo que argumenta Nisto que pensais Qualquer que faz o mal Passa por bom Aos olhos do Senhor E desses é que ele se agrada Ou onde está o Deus Do juízo Quando nós perdemos O temor de Deus Argumentamos demais E quem é bom de argumento É ruim de arrependimento Ou nós vivemos Por nossos argumentos Ou nós vivemos Pelo temor do Senhor Nós precisamos escolher De que lado Que nós estamos Ou você vive Pelos teus argumentos Ou você vive Pelo temor do Senhor Ou eu vivo Pelos meus argumentos Ou eu vivo Pelo temor do Senhor Até onde vai O teu temor? Até onde Os teus argumentos Começam Então o temor do Senhor O teu temor do Senhor Vai até Aonde começam Os teus argumentos Então a hora que A sua mente começou A argumentar O teu temor O temor do Senhor Já para por ali Então nós precisamos Escolher de que lado Que nós estamos Ou Nós Vivemos pelo temor Do Senhor Ou vivemos Pelos nossos argumentos Nove Ou nona característica De alguém Que perdeu O temor Do Senhor É infiel Nas suas Contribuições Essa é a Nona característica De um povo Que perdeu O temor Do Senhor É infiel Nas suas Contribuições Malaquias Capítulo 3 Dos 6 Até o 12 Eu vou ler aqui Porque eu O Senhor Não mudo Por isso Vós Ó filhos De Jacó Não sois Consumidos Desde os dias De vossos Pais Vos Desviastes Dos meus Estatutos E não os Guardastes Tornai-vos Para mim E eu Tornarei Para vós Outros Diz o Senhor Dos exércitos Mas Vós Dizeis Em que Haveremos De tornar? Outra vez Argumentando Verso 8 Roubará O homem A Deus Todavia Vós Me roubais E dizeis Em que Te roubamos? Nos dízimos E nas ofertas Verso 9 Com maldição Sois Amaldiçoados Porque A mim Me roubais Vós A nação Toda Trazei Todos os dízimos A casa Do tesouro Para que Haja mantimento Na minha Casa E provai Nisso Diz O Senhor Dos exércitos Se eu Não vos Abrir As janelas Dos céus E não Derramar Sobre vós Benção Sem medida Por vossa Causa Repreenderei O devorador Para que Não vos Consuma O fruto Da vossa Terra A vossa Vide No campo Não será estéreo Diz o Senhor Dos exércitos Todas as nações Vos chamarão Felizes Porque vós Sereis Uma terra Deleitosa Diz o Senhor Dos exércitos Essa é a nona Característica De alguém Que perde O temor Do Senhor É infiel Nas contribuições Décima E última Duvidamos Do valor De servir Ao Senhor Um povo Um povo Um povo Que perdeu O temor Do Senhor Duvida Do valor De servir A Deus Então quando nós Perdemos O temor Do Senhor Nós começamos A duvidar Do valor De servir Ao Senhor Texto Malaquias Capítulo 3 Do 13 Ao 18 Eu vou ler aqui Mas é inútil Eles tentam Ao Senhor E escapam Então Os que temiam Ao Senhor Falavam uns Aos outros O Senhor Atentava E ouvia Havia Um memorial Escrito Diante dele Para os que temem Ao Senhor E para os que se lembram Do seu nome Eles serão Para mim Particular Tesouro Naquele dia Que prepararei Diz o Senhor Dos exércitos Poupalosei Como um homem Poupa A seu filho Que o serve Então Vereis Outra vez A diferença Entre o justo E o perverso Entre o que serve A Deus E o que não serve Eu amo Esse texto Irmãos Está dizendo Que existe Um memorial Diante do Senhor Daqueles Que temiam O seu nome Daqueles Que se lembraram Do seu nome Existe um memorial Aonde Deus tem Tudo registrado E naquele dia Que ele preparou Vai poupar O povo Que guardou O temor Do Senhor Porque esse dia Virá E não tardará O dia do juízo Deus Deus Não vai deixar Impune O pecado Dos homens Ele está sendo Longânimo Não confunda Impunidade Com longanimidade Não é que Deus Está deixando Impune O pecado Dos homens Ele está sendo Longânimo Para que nenhum Se perca Mas que todos Cheguem a um arrependimento Mas ele vai Punir Ele vai colocar Os pingos Nos is Cada um deles Só que ele separou Um dia exclusivo Para fazer isso Que é o dia Do Senhor O dia que ele vai Vir julgar A todas as nações E nesse dia Do julgamento Todos nós Vamos comparecer Diante do tribunal E nesse dia Não vai ter Argumentos Não vai ter Manobras Não vai ter Negociação Não vai ter Artifícios E ele vai Retribuir Cada um Segundo as suas Obras Mas aqueles Que guardaram O temor Do Senhor Tem um memorial Diante dele Onde tem Registrado Cada um Desses Que lembraram Do nome Do Senhor E para finalizar No capítulo 4 Versículo 2 Diz assim Mas para vós Outros Que temeis O meu nome Nascerá O sol Da justiça Trazendo Salvação Nas suas asas Saireis E saltareis Como bezerros Soltos Da estrebaria Pisareis Os perversos Porque se farão Cinzas Debaixo da planta Dos vossos pés Naquele dia Que prepararei Diz o Senhor Dos exércitos Lembrai-vos Da lei de Moisés Meu servo A qual lhe Prescrevia em Horebe Para todo Israel A saber Estatutos E juízos Amém Meus irmãos Nós somos Um povo Que guarda O temor Do Senhor Que não Se desvia Por esses Maus caminhos Aqui Ah Mas Márcio Eu tenho Servido Ao Senhor E tenho Guardado O temor De Deus E tanta Gente Por aí Pecando Deliberadamente E não acontece Nada com eles Mas irmãos Esse é o mesmo Argumento Que o povo De Israel Estava tendo Aqui Nós não Servimos Ao Senhor Para ser Abençoado Nós não Servimos Ao Senhor Para se dar Bem na vida Nós não Servimos Ao Senhor Para ter Troca Proteção Divina Nós não Servimos Ao Senhor Para ter Privilégios Nós não Servimos Ao Senhor Para ter Vantagens Nós não Servimos Ao Senhor Para negociar Prosperidade Nós não Servimos Ao Senhor Para barganhar A minha Vitória Nós servimos Ao Senhor Porque nós Amamos Ele E isso Basta Isso é Suficiente Não é Uma troca De favores A nossa Entrega É total E sem Reserva Por amor Voluntário E isso Sustenta O temor Do Senhor Amém Meus irmãos Eu espero Que cada um De nós Guarde Essa palavra No coração Bem guardadinha E a gente Ande No temor Do Senhor Amém Em nome De Jesus Para a glória De Deus Amém